O que você disse é incrível, a gente fala muito isso nas nossas redes sociais. Se você não sabe aquilo que te atrapalha, aquilo que te trava, não tem como você melhorar. Então o primeiro passo é você entender os seus bloqueios, é você saber o que te atrapalha. E o segundo passo, depois que você jogou luz naquilo, é exatamente o que o Wilton acabou de dizer. Vou bolar uma estratégia, como eu posso resolver isso? Vai ser fazendo um curso? Vai ser fazendo terapia? Vai ser sozinho? Cara, não sei o que funciona pra você, mas se você precisa de um plano de ação, você precisa. Porque também deixar no campo da ideia, né, Wilton? Não funciona, a gente precisa trazer, escrever, materializar, digitar, não sei. A gente precisa agir. É importante ter iniciativa, porque um outro sabotador é a procrastinação. Ô meu Deus, como a pessoa que, como a gente, como o ser humano procrastina. Se a gente não se policia, a gente procrastina tudo na vida, né? Por que, meu Deus? É muito mais fácil a gente ficar na zona de conforto, que não é nada confortável, né? Eu falo muito. Porque ela é mais cômoda, vamos dizer assim. Então, segundo eu começo, depois eu faço. Ah, já fiz hoje um pouco, amanhã eu faço de novo. Você vai se enganando. E aí entra o monstro maior que eu falei, né? A auto-sabotagem. A procrastinação é a principal fonte de energia da auto-sabotagem. Quanto mais você procrastina, mais você vai querer procrastinar. Porque você cria uma impressão de você estar confortável no sentido de, assim, ah, né, depois. Agora eu não preciso. E aí o tempo passa. O tempo passa e você nem vê.